Oi pessoal, sejam bem-vindos a nossa conversa de pescador, podcast exclusivamente oferecido pelo ICTUS, clube literário de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. Oi pessoal, sejam bem-vindos a quinta conversa de pescador, isso mesmo, um podcast de pescador exclusivamente oferecido pelo ICTUS, um clube literário de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristão. Eu sou o Tiago André Monteiro, o Vulgo Tan, e eu estou aqui com a Carol, o Vulgo Carol, que vai contar pra gente quem vai ser o entrevistado do dia. E aí, Tiago? Nossa, estamos muito animados com esse projeto. Gente, olha, gravar podcast é um mundo viciante, eu estou viciada em podcast. E tem sido uma experiência muito, muito legal. Fala aí, pessoal, eu sou a Carol, e hoje eu e o Tiago, a gente vai conversar com vocês, na verdade, a gente vai mostrar pra vocês um bate-papo que a gente teve com um cara sensacional, o nosso queridíssimo Randy Cook. Isso, ele foi um dos nossos primeiros peixes grandes, assim, a primeira leva de peixes grandes. A gente só quer explicar uma coisa pra vocês, porque o peixe grande agora de novembro vai ser o casal Ângelo e a Carol Basso. Isso. E a gente estava com uma entrevista agendada com eles, só que eles tiveram um contratempo, tiveram que desmarcar, e aí não deu tempo da gente gravar a entrevista a ponto, é, a tempo da gente lançar a entrevista no podcast. Então, é importante que vocês saibam que eles vão ser os peixes grandes. Pela primeira vez a gente vai ter dois peixes grandes num mês só. Ó, e um deles que é mulher. Isso. Um homem e uma mulher casados. Um, é, dentro do... Os dois professores de teologia em seminários, né? Isso. É, um focado na área escatologia e o outro ligado mais pra história da igreja, Carol. E cada um deles, nesse mês, vai indicar um livro. Então, os dois livros do peixe grande vão ser indicações... Os dois livros do kit de novembro vão ser indicações de peixes grandes. Então, você não pode me perder. É, a gente não tem ideia do que virar, mas a gente está bem ansioso. Isso. E, assim, pra vocês não ficarem sem o podcast, a gente falou, ah, vamos colocar uma conversa que a gente teve com o Randy. A gente já tem um vídeo no nosso canal do YouTube com uma entrevista dele, mas esse áudio que está indo nesse podcast é inédito. Foi uma conversa que a gente teve com ele no carro, não foi, Carol? Isso. Nossa, foi sensacional. A gente estava levando ele do aeroporto até o destino dele, lembra? É, que a gente foi entrevistar ele numa escola, que ele ia encontrar a filha, né? Que ele estava nos Estados Unidos. A gente pegou ele no aeroporto e eles falaram, ah, já que a gente está preso no carro aqui, vamos bater um papo e gravar essa conversa. Isso foi uma conversa tão gostosa, a gente não tinha nem ideia de podcast ainda na época. É. Mas a gente guardou esse áudio e a gente vai colocar ele, então, na íntegra para vocês aí. As edições do nosso podcast, acho que a gente nunca deu crédito devido, né? É do Chico Gabriel, parceiraço nosso, está ajudando a gente demais. Nossa, valeu, Chico. Nossa. Vocês não têm noção de como o Chico ajuda a gente, vocês não têm ideia do milagre que ele faz com os nossos áudios. É verdade. Então, se vocês precisarem de algum trabalho, alguma coisa nessa área aí, pode procurar a gente que a gente coloca vocês em contato com ele. Então, sim, sem mais delongas, né? Fica aí com o áudio, então, do que foi nessa conversa gostosa com o Randy Cook. Tenho certeza que vocês vão amar da mesma forma que a gente gostou. A gente está aqui com o pastor Randy Cook, aproveitando que a gente veio buscar ele no aeroporto aqui em São Paulo. Conseguimos fazer uma entrevista com ele por algumas poucas horas entre um voo e outro. Obrigado pela presença, pastor. A gente vai fazer uma conversa aqui que a gente mesmo não sabe que lado vai chegar. Sou pastor de igreja na América há nove anos, mas antes disso, trabalhei 15 anos em Israel e 20 anos aqui no Brasil. Sempre em alguma área de ensino teológico. No caso de Israel, nós recebemos 40 alunos todo semestre dos Estados Unidos para visitar o país todo e pagar um semestre normal, como se fosse num seminário. O tempo que estive aqui no Brasil, passei mais da metade lá em Natal, no Seminário Batista Beriano. E depois, os últimos quatro anos aqui no Brasil, foi no Seminário Batista Regular de São Paulo, hoje o Seminário Logos. O pastor Randy é a pessoa mais próxima que eu conheço do Indiana Jones. Então, eu pude ir para Israel com ele em uma oportunidade. Foi uma viagem fantástica. Recomendo quem puder conhecer lá ir. Foi convidado para a gente, não só por essa característica dele, mas porque ele é uma pessoa, eu acho que é a pessoa que eu conheço que mais ama livros. Qual que está o seu ritmo de leitura anual esse ano, pastor Randy? Eu acho que vou chegar no Sem, que é o meu alvo. Mas, no momento, estou em 72, parece. Este projeto começou aqui no Brasil, no ano, acho que foi no ano 74, 75. Teve uma conferência de missionários aqui em São Paulo. Eu vim lá do Nordeste para essa conferência. E, entre muitas outras coisas, o orador nos aconselhou a ler e ler mais do que vínhamos lendo antes. Na época, ele perguntou cada um quantos livros você lê no ano normal. E a média, não só naquela conferência, mas em geral, a média, uma pessoa normal, adulta, lê de 8 a 10 livros por ano. E foi exatamente essa a minha medida na época. E ele aconselhou tentar aumentar mais 2, mais 5, mais 10 livros cada ano. Então, no meu caso, decidi que 10 livros era muito pouco. Eu podia, pelo menos, ler 20 livros. Então, não me lembro se bati logo no primeiro ano ou não, mas, ao longo dos anos, fui acrescentando, cada vez que batia no alvo, acrescentava mais 5 livros. E, depois de, não me lembro exatamente, uma década, talvez, cheguei na casa de 50 livros. E não consegui passar durante algum tempo. 50, 50, 52, talvez, mas sempre na base de 50 livros por ano. De repente, um ano, no início da década de 90, cheguei a 80 livros. Sem ter projeto ou plano, eu estava contente com os 50. Então, logo em seguida, eu pensei, puxa, se fiz uma vez, eu posso fazer duas vezes. E, daqui a pouco, o alvo foi 100 livros por ano. E, outra vez, tenho que dizer que não consigo passar muito este alvo de 100. Mas, há alguns anos, já consegui ler 100 livros por ano. No início desse projeto, para garantir algum tipo de equilíbrio na leitura, decidi ler um livro, cada mês, baseado na Bíblia, ou teologia, alguma coisa ligada diretamente à Palavra de Deus. Um livro, todo mês, sobre Israel. Podia ser arqueologia, podia ser Israel moderno, mas era um grande interesse que eu tinha, aprender mais sobre Israel. Uma biografia, todo mês. Esta também foi resultado de um desafio que recebi, ainda como seminarista, de que é através das biografias que nós podemos aprender muita história, de uma maneira bem fácil. O alvo era cinco livros por mês, e isso ia me dar ainda um pouquinho de espaço para ainda chegar nos cinquenta. Então, os outros dois livros podiam ser da minha escolha. Não preciso mais fazer essa contagem exata, porque um dos resultados é que consegui ler uma grande variedade de livros. Um bom amigo meu aconselha sempre estar lendo pelo menos um livro que é super, super difícil. Algo que você não entende. E pode ser que, mesmo depois de ler o livro todo, ainda não vai entender, mas é a prática de ler algo difícil que vai lhe ajudar a melhorar o nível de leitura. Quanto às suas leituras, você costuma ler mais de um livro diferente ao mesmo tempo? Sempre leio mais ou menos dez a quinze livros de vez. E muitas pessoas acham que vai criar confusão. Pelo contrário, o que acontece é, independente do que estou sentindo na hora, se for ao acordar, ao dormir, meio-dia, depois do almoço, qualquer coisa assim, um destes livros vai chamar a minha atenção. Se eu estiver lendo só um livro e não é tão gostoso, na hora de poder ler, vai ser mais fácil desistir. Eu costumo ter livros perto da mesa, da minha cama, perto da minha cadeira favorita. Então, na hora, eu posso sempre puxar alguma coisa que eu vou ter interesse. O problema com esta prática é que, se estiver lendo dez livros sobre o mesmo assunto, talvez vai confundir de que livro tirei essa ideia. Então, eu tenho a prática de colocar dentro da contracapa algumas anotações com as páginas onde encontrei dentro do livro. Desta forma, eu vou poder sempre lançar a mão daquele ditado ou aquela citação. Eu posso ler usando leitura dinâmica, mas não gosto. Eu prefiro manusear o livro e sentir o sabor das palavras. Considerando que o senhor lê vários livros ao mesmo tempo, numa média assim, até num tamanho médio de livro, quanto tempo demora desde o momento em que você começa a ler esse livro até o momento em que você termina ele? Aí vai depender também do interesse do livro. Tem livro de 200 páginas que leva meses para completar. E tem livro de 500 páginas que vou tentar ler a semana toda porque é tão gostoso. Eu tenho feito vários alvos em termos de páginas. Vamos dizer que estou iniciando uma nova série de pregação, que é o caso agora. Eu vou pregar sobre o livro de Apocalipse daqui a alguns meses. Desde já estou lendo alguns desse tipo de comentário que falam mais em termos gerais, não versículo por versículo, mas que falam sobre o pano de fundo da época ou do autor. Este tipo de livro eu quero ler antes de iniciar a pregação. Então vamos dizer que eu tenho cinco destes livros que vou querer ler durante os próximos três meses. Então eu vou fazer algum alvo de ler 20 páginas deste livro cada dia, ou 50 páginas deste livro durante uma semana, para poder completar os cinco livros até o início da série de sermões. Faço muita leitura relacionada com comentários, preparo de sermões. Então, num caso deste, eu posso ter 20 livros abertos de vez, e só ao concluir aquela série, e normalmente o livro de Apocalipse, por exemplo, vai me levar dois anos e meio para completar. Lá vai quase 30 comentários durante aquele período todo. Eu leio alguns livros devocionais, não gosto do livro que é tão fofinho, tão vazio. Por exemplo, trouxe nesta viagem uma cópia dos Institutos de Calvino, porque tem tanto material bom teologicamente, mas também em termos devocionais. Então, esse tipo de livro também eu vou ler lentamente, cinco páginas talvez num dia. E quanto à leitura de, não necessariamente livros cristãos, leitura de lazer, vamos pensar assim. Houve uma época que a minha leitura caiu bastante, foi logo depois de comprar o primeiro computador. E não sei porquê, mas em vez de poupar tempo, comeu muito tempo. E o resultado é que a minha leitura caiu. O que me ajudou a voltar foram alguns livros de um autor, James Michener, que escreve novelas históricas. Esse autor estuda bem, bem a história. Ele, por exemplo, ao escrever um livro sobre México, ele vai lá morar dois, três anos pesquisando, juntando material, para depois compor o livro. Então, a história dos livros dele é de primeiríssima qualidade. Mas ele conta como história, como uma novela. Então, ele vai colocar palavras na boca dos personagens principais, mas ele sempre vai seguir com fidelidade a história. Eu gosto muito da literatura dele. Os livros pequenos dele têm 800 páginas. 1.200 é normal. É o tipo de livro que, quando você começa, não pode deixar de lado. Tem que ler até o final. E isso recriou em mim um amor pela leitura, que resultou também em boa leitura em outras áreas. Então, essa foi uma leitura puramente secular. Eu leio muitos livros relacionados com Israel, com história moderna, com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto. Esse tipo de livro também não é teológico. E depende dos interesses do momento, eu posso ter dois, três livros dessa natureza perto da minha mão também. Esses dias eu estava lendo sobre o C.S. Lewis, e ele menciona o fato de que é muito mais produtivo, ganha muito mais o coração do leitor você traduzir até uma ideia teológica ou um argumento filosófico dentro de uma história, mostrando como que um personagem age ou como ele faz ou como ele pensa nessa história, do que simplesmente falando sobre aquele tema ou dissertando sobre aquele tema. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa abordagem dele, até porque eu acho que histórias são muito mais memoráveis no sentido de trazer a memória ou de fazer com que você se lembre das coisas. Isso é baseado nas minhas leituras que eu faço. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Concorda, discorda? Por quê? Na homilética isso chama-se ilustração. Realmente o pastor pode explicar, pode definir os termos, pode tratar da teologia, mas no final o que o povo vai lembrar mais são as metáforas e as ilustrações, as figuras de linguagem que ele vai usar para explicar. Jesus ensinou quase sempre em parábolas. Com bastante cuidado, recomendo esta prática para os pregadores hoje, de ver se não existe alguma parábola da vida cotidiana que possa ilustrar bem aquele tema teológico, porque o que vai ficar gravado na mente das pessoas são aquelas histórias ou ilustrações que podemos usar. Eu ia perguntar se o senhor prefere livros físicos, e-books? Eu posso ler o e-book. Realmente eu sou bastante digitalizado na minha vida, mas eu não gosto. Eu ainda gosto de ter um livro genuíno nas mãos. Eu gosto até do cheiro do papel. A minha esposa diz às vezes que se ela um dia conseguir um perfume com cheiro de papel, é que eu ia amá-la mais. Mas então a biblioteca do senhor deve ser invejável. A minha biblioteca é muito boa, mas é uma história, para mim, um pouco triste. Quando vim aqui para o Brasil a primeira vez, no ano 73, tinha mais ou menos mil volumes. E durante os 20 anos aqui no Brasil, a minha biblioteca chegou em 7 mil volumes. Mas ao ir para Israel, jamais iria poder transportar tudo isso. Então diminuí a minha biblioteca em mais de 50%. E levei mais ou menos 2.800 a 3 mil livros para Israel. Quando cheguei lá, não tinha onde colocar nem isso. Terminei, então, repartindo mil livros em casa, mil livros no meu escritório e mil livros dei para o seminário onde estava ensinando lá. Durante os 15 anos em Israel, a minha biblioteca de escritório mais uma vez chegou na casa de 3 mil. E quando fui para a América, há nove anos atrás, tive que me desfazer de 2 mil destes livros. Levei só o meu para Idaho. Agora, depois de nove anos, a minha biblioteca está em 2 mil e pouco. É a nata da nata que resta comigo ainda. E o senhor acha que quando o livro é traduzido, por exemplo, do inglês para o português, ele perde muito? Pelo contrário, ao meu ver, o livro ganha no português. Porque, em geral, um livro traduzido do inglês para o português cresce em quase 20%. Ou vai ter que ter um livro maior, ou então vai ter que editar um pouco para poder caber dentro das páginas disponíveis. Eu acho que o português é uma língua mais rica também do que o inglês, em termos de cor, de beleza. Então, eu acho que não perde, não. Supondo que a tradução é boa, é como ter um bom tradutor na hora de pregar em outra língua. Estive recentemente em Honduras e o tradutor foi tão bom que eu gostava de só dar 5 palavras e escutar 50 que ele falava depois. Durante os últimos anos, a minha ênfase principal, em termos do meu próprio estudo, tem sido na área de homilética. Completei doutorado na pregação expositiva. Consequentemente, tenho lido muito nesta área. Queria primeiro indicar todos os livros do John MacArthur da Grace Community Church na América. Ele é pastor há 50 anos, pregando não só livro por livro, nem só versículo por versículo, mas literalmente pregando palavra por palavra para o Novo Testamento inteiro. E a coleção de comentários de John MacArthur para o pregador é uma das ferramentas mais valiosas que existe. Sempre que vou pregar sobre qualquer texto, vou procurar ler o material dele. A maioria dos comentários é composto diretamente das pregações dele. Todas as pregações são transcritas e depois, então, ele vai receber uma coleção do material. Vamos supor que é Mateus 24. Então, ele deve ter pregado 8, 9, talvez 10 sermões sobre aquele texto. Vão juntar o material. Ele tem um editor, Phil Johnson, que vai condensar o material. Depois, ele passa para o John para reeditar as suas próprias palavras. Então, ele vai extrair isso. Talvez vai acrescentar alguma coisinha. Mas, no final, ele vai dar o... Como é que chama? Alvará? É. De que aquele texto está pronto para publicar. Ele não usa Ghostwriter. Eu acho que nunca. Ele... A maioria dos seus livros são diretamente tirados das suas pregações com, é claro, alguma editação. Tem muito autor que usa Ghostwriter? Tem, sim. Se soubesse a verdade, a maioria desses que publicam 25, 20, 30, 40 livros utilizam Ghostwriter. Mas eles não dão nenhuma editada final, né? Certamente dão. Mas é alguém que ouviu uma pregação dele e aí compôs o livro ou alguma coisa desse tipo? Ou tem uns que simplesmente escrevem o livro e põem o nome do outro ensinado. Puxa vida. Pessoalmente, eu acho desonesto isso. E é uma das coisas que eu aprecio muito do John MacArthur. E não tem como saber, né? A menos que você conheça fundo ali. Depende do acordo entre o escritor e o autor. Entre eles, às vezes, coloca os dois nomes. Às vezes, menciona o outro na contracapa ou alguma coisa. Mas depende do acordo que eles têm. É, até onde eu sei, o conceito de Ghostwriter é que ele seja ghost mesmo, né? Exatamente. Não pode nunca revelar que foi ele que redigiu aquilo lá. Mas eu não conhecia esse mundo aí no meio dos livros cristãos, não. Também não quero conhecer. O senhor é Ghostwriter de alguém, não? Não. Gostaria só de ser writer. Ah, é uma boa pergunta. Você nunca se aventurou a nenhum conto ou uma poesia, nada? Olha, eu tenho um livrinho que foi publicado pela Vida Nova na década 80. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sobre Jerusalém nos dias de Jesus. É um bom livro? É esgotado há muito tempo. É livrinho, mas é cheio de mapas, desenhos, figuras sobre Jerusalém no primeiro século. Tinha plano na época que nunca completei de escrever um livro semelhante sobre Galileia nos dias de Jesus, que teria informações sobre peixes e pescadores, barcos, etc. Eu tenho a minha dissertação de doutorado que é sobre o uso de metáfora homilética. Gostaria de um dia ter publicado isso. Fora isso, só alguns artigos em jornais ou revistas. Sobre um texto de ficção ou alguma coisa assim, o senhor não tem interesse em produzir ou de consumir muito? Gosto de ler ficção, mas acho difícil produzir. Outro autor que recomendo em termos de comentários, ele é editor de uma série que chama-se Preach the Word, prega a palavra. Ele escreveu talvez uma dúzia ou quinze volumes dentro desta coleção, mas ele continuou editando até recentemente o resto da coleção sobre a Bíblia toda. Outra vez, por ser um pastor e pregador durante muitos anos, um bom pregador em termos de homilética, esses livros são valiosos para o pastor. De nível muito mais técnico, mais excelente para o pregador, os comentários de Alan Ross. Ele tem um sobre os salmos de três volumes, que é super excelente. Outro sobre Levítico, e tem um sobre Gênesis. E estes livros são de nível mais técnico, mas que fazem muita ajuda em termos de exegésia homilética. O nosso projeto, a gente quer fazer com que as pessoas, não necessariamente são cristãos, que estão indicando os livros, são cristãos, mas as pessoas que vão ler, eu acredito que a maioria vai acabar sendo, mas espero até atingir pessoas que têm algum preço pelo cristianismo, ou respeito pelo menos, ou gostaria só de saber do que as pessoas relevantes no nosso meio costumam ler. Foi este um objetivo enorme na vida de C.S. Lewis. Logo no início, depois que ele se tornou crente, ele decidiu que tem muitos crentes escrevendo livros crentes para os crentes lerem. E ele queria escrever um livro que um deus crente poderia ler. Então, foi assim que ele produziu os sete volumes das Crônicas de Nárnia, que é um tipo de lenda para crianças, se bem que adultos gostam igualmente, e que é escrito de uma forma que uma pessoa vai apreciar a literatura sem, às vezes, até perceber as imagens e a mensagem que ela tem. Então, as Crônicas de Nárnia, como se sabe, já são lidas pelo mundo inteiro, e cria-se uma, temos quase se chamar de pré-evangelização, uma atitude favorável à mensagem da Bíblia. Ele também escreveu três volumes de ficção científica. Na trilogia cósmica, né? É, trilogia cósmica, com o mesmo intuito e com o mesmo resultado. Eu tenho visto esses livros no servo no mundo inteiro. Muitas línguas e pessoal que não tem nada a ver com a Bíblia ou com Deus, lendo esses livros e discutindo. E muitas vezes nem descobrem que é um contexto cristão ou não? Se eles são bem informados em termos culturais gerais, provavelmente vão entender a ligação. E se continuar lendo, eles vão ficar pré-dispostos para a mensagem do Evangelho através dessas leituras. Mesmo o tipo de resultado que tem com as clínicas de Nárnia, se encontra com a ficção científica dele. E uma vez lida estas coisas, geralmente a pessoa vai querer procurar outra literatura de C.S. 2, e tem em abundância. E ele escreveu livros sobre os primeiros passos da fé cristã. Ele tem um livro sobre o seu próprio testemunho de como veio a fé. Se o pessoal continuar lendo C.S. 2, dentro de pouco, eles vão ouvir o Evangelho claramente explicado. Então, o senhor acha que é uma boa abordagem primeiro pegar como um gancho o apreço pela leitura em si, seja ela declaradamente cristã, até não necessariamente cristã, mas eu entendo que a gente consegue absorver mais ou menos como a revelação geral e a revelação específica. Sim, sim. Eu entendo que autores que não necessariamente sejam cristãos, às vezes até contrários ao cristianismo, conseguem produzir beleza em suas composições literárias simplesmente pelo fato de que ele é uma criatura de Deus e que em algum aspecto ele vai acabar revelando a Deus mesmo que sem querer. O senhor concorda com isso ou não? Ah, deve ter cuidado. Em primeiro lugar, a literatura deve ser bem escrita, senão pode criar mais dano, mais confusão do que bem. Mas também lembre-se que não somos salvos pelas boas obras nem pela beleza que qualquer um pode produzir. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante fé em Jesus Cristo. Então, a nossa mensagem tem que ser uma mensagem cristã. Isso não quer dizer que vai apresentar sempre o caminho de humanos para a salvação em cada livro. A ideia é me pensando como um leitor. Você acha que a gente deveria ter ressalvas no tipo de coisa que a gente lê? Ou você acha que eu poderia pegar um livro que o tempo tornou ele clássico pela beleza literária e tudo sem eu me preocupar se aquele autor fala sobre Cristo ou ele é cristão ou não cristão? E eu, obviamente, tendo a maturidade de entender isso, eu consigo aproveitar ainda assim essa leitura. Sem dúvida, mas também a palavra-chave é com maturidade. E como construir essa maturidade? Através da leitura. Lendo e lendo mais e com a discussão que deve acompanhar essas leituras. Então, se tiver algum grupo de estudo ou alguma matéria até onde você vai discutir o material livro. Então, com isso, você aprende mais a pesar as outras leituras e tem mais capacidade de discernir. Então, essa ideia do Clube Ictus de não apenas apresentar os livros, mas uma vez que a gente terminar esse livro, a gente promover encontros mesmo que virtuais para a discussão dessa leitura é vital. Seria muito bom, sim. É muito bom ter esse bate-papo entre pessoas doutas. Podem, às vezes, perceber algo que eu não vi e depois cria, então, um entendimento maior, um discernimento melhor. Na minha experiência, esse tipo de encontro começa bem e termina falhando depois de pouco tempo. Por quê? Eu acho que porque as pessoas estão bem animadas no início e vão ler o livro a primeira vez, mas aí a segunda vez só leu a metade do livro. e na terceira vez conversou com alguém sobre o livro. Então, nesta base não vai poder entrar bem na discussão. Pensando numa segunda leitura do mesmo livro? Você está pensando ou não? Não. No segundo livro? Temos que descobrir alguma maneira de encorajar as pessoas a completar essas leituras antes de chegar para discutir. Porque senão ele vai para a discussão sem ler para tentar só comer a serilha do bolo. Exatamente. ele não fez a tarefa de casa e não consegue aproveitar a cereja do bolo. É isso? Isso mesmo. E você tem alguma dica para dar para a gente para tentar resolver isso? Olha, eu estou com material aqui para lhe mostrar ao chegar, mas a minha experiência com o clube de livros para pastores terminou me deixando muito desanimado. que tinha dois homens que estavam dispostos a pagar as contas. Comecei com uma lista de 160 pastores noroeste da América. O plano era escolher quatro livros por ano distribuir de graça. No início era para 660. Foi muito demais para começar. Então, diminuímos para 50 e mandei 50 livros para 50 pastores. Dentro do livro tinha um cartão que ao completar a leitura daquele livro era só assinar o cartão e mandar de volta. Tentei durante quase três anos e a porcentagem de sucesso foi mais ou menos 10%. Puxa, e vocês promoviam encontros? Encontros tinha um por ano durante uma conferência e quem queria podia assistir. Mas estes eram os livros especialmente escolhidos para pastores. Teve um ou outro clássico, mas a maioria tinha que ser livro novo de lançamento recente, porque senão alguns dos pastores já teriam comprados. E depois de dois anos e meio tivemos de desistir porque não tinha interesse. como criar hábito de leitura hoje em dia? Eu conheço várias pessoas que falam não leio, gostaria de ler, mas eu não consigo ou eu não gosto ou eu não tenho tempo, ao mesmo tempo ela assiste séries e séries no Netflix. No meu caso, foi o exemplo do meu pai que foi leitor, exemplo de dois professores que eu posso lembrar especialmente nesta área que gostaram de ler. Foi o exemplo de pessoas que era evidente que eram leitores porque sempre estavam citando esse livro ou aquele outro. Aí o interesse de saber mas o que é que diz esse livro então? Na minha própria família, eu e a minha esposa amamos a leitura e eu tenho duas filhas que leem bastante também, mas o meu filho praticamente não lê. Uma vez levei ele para uma livraria enorme na América e disse, olha, qualquer livro que você desejar dentro dessa livraria inteira, você pode comprar. Eu compro para você. Depois de 20 minutos você saiu, papai, eu não encontrei nada. Mas a alegrinha minha é nesses últimos seis, sete semanas o meu filho começou a ler, ele tem já mania de ler e eu tenho tido tantas discussões boas agora recentemente com ele sobre as leituras que ele vem fazendo. Então, não desista, tenha esperança, a esperança última que morre. A ideia é montar metas menores, tipo de coisa. E, olha, em termos de crianças, você pode pagar, pode comprar bombom, pode comprar presente para encorajá-los a ler. Eu fiz isso com as minhas filhas. cada página é um centavo americano. Agora, olha lá, se o livro tem 500 páginas e se elas leem três ou quatro por semana, daqui a pouco começa a apertar. Mas, sempre achei valioso porque elas estavam lendo e lendo e lendo. Isso funciona com criança, mas eu faço mais ou menos a mesma coisa comigo mesmo, de outra forma. talvez eu tenha esses cinco livros que estou querendo completar esta semana ou este mês. Então, eu sei que se eu vou conseguir completar, eu tenho que ler pelo menos 20 páginas deste livro e 35 páginas daquele livro para poder completar dentro do prazo. Agora, um desses livros é duro, não é gostoso, mas eu tenho que ler. Tenho que ler mesmo. Então, eu faço o plano ali de quando eu completar aquelas 20 páginas difíceis, então, eu vou poder ler os 30 páginas aqui desse outro que eu quero ler. Ou então, quando completar essas 20 páginas difíceis, eu vou tomar Coca-Cola ou comer um chocolate. Então, eu coloco o prêmio assim também na minha frente. Agora, como fazer isso com outras pessoas? A nossa igreja duas vezes fez um projeto de leituras e eu não tive que organizar porque tem um autor dentro da minha igreja que teve esse interesse, mas duas vezes a nossa igreja, que é pequena, 200 membros, 250 membros máximo, nós conseguimos ler mais de um milhão de páginas durante o ano. e ele sempre colocou essas metas, esses alvos em frente da igreja e quem completasse esse tanto até data tal ia ganhar um piquenique. Foi convidado o nosso. Ele dava livros como brindes para aqueles que conseguiam ler. Eu tenho tido dentro da igreja o projeto de encorajar os irmãos a lerem a Bíblia toda, todo ano. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. O senhor lê a Bíblia todo ano? Todo ano, sem falta. Dezembro de 67 ganhei uma Bíblia Schofield nova dos meus pais como presente de Natal e decidi então 1º de janeiro de 68 ler a Bíblia toda e desde aquele ano tenho lido todo ano. Agora o importante não é quantas vezes você passa pela Bíblia é quantas vezes a Bíblia passa por você e é muito importante que essa leitura não seja só com o propósito de dar um tique aí ao lado da minha lista do que fazer hoje na minha agenda. Foi outra coisa que ganhei do meu pai meu pai faleceu com 46 anos de idade e com câncer. As últimas palavras que a minha mãe ouviu da boca dele naquela última noite ele não tinha mais força física para poder segurar sua própria Bíblia. então ela estava lendo para ele lá no hospital ele estava precisando dormir e as últimas palavras que ele falou para a mamãe era puxa seria tão bom concluir segundo o Samuel e pode parecer nada mas na verdade para mim é uma grande herança meu pai até a hora de encontrar com Jesus do céu estava querendo ler a Bíblia e foi um grande exemplo para mim eu lembro do meu vovó que todas as manhãs sem falta eu vi ele na cadeira dele com a Bíblia aberta lendo a porção daquele dia eu tenho feito isso a minha filha faz a mesma coisa e alegria minha eu vi recentemente a minha neta de 4 anos fazendo também a mesma coisa coisas que esquentam o coração e é isso aí pessoal vocês acabaram de ouvir um bate-papo sensacional que a gente teve com o Randy Cook e eu posso dizer que foi um dos melhores uma das melhores foi muito emotivo assim a hora que ele falou do pai dele assim para mim eu lembro que na hora eu falei puxa tomara que eu tenha essa consciência quando chegar o meu momento e essa seriedade com Deus você percebe que nada é em vão fantástico é um grande exemplo espero que eu também possa ser assim para os meus filhos com certeza o meu pai é um desses exemplos para mim graças a Deus está cercado por pessoas maravilhosas enfim foi mais um pedacinho do que é viver o Clube Ictus que a gente dividiu com vocês se você ainda não conhece o Clube Ictus acesse lá clubictus.com.br nós temos planos infantis a partir dos 3 anos até você morrer até Cristo voltar se Deus quiser a gente vai estar vivos até lá como clube fazendo diferença na vida de todos muito obrigado pelos seus ouvidos e até 15 dias daqui 15 dias tem o que mesmo é uma história de pescador não vai ser uma conversa é uma história dramatizada aproveita então todo dia primeiro entrevistas todo dia 16 histórias dramatizadas isso aí pessoal valeu mesmo viu até a próxima tchau 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 tchau